E hoje a gente inicia o programa recebendo aqui no estúdio Presidente Prudente o Dr. Cláudio, oftalmologista que está sempre conosco, tirando as suas dúvidas. Bom dia, Dr. Cláudio. Bom dia, muito. Tudo bem? Obrigada por você estar aqui. É um prazer. Sempre participando, sempre tirando as dúvidas. E hoje a gente vai ter um bate-papo sobre transplante de córnea, né? Sim. Bom, vamos assim, pra começar. Todo mundo pode ser doador? Sim. Todo e qualquer brasileiro, qualquer ser humano, mas vamos dizer em relação ao nosso país, todos os brasileiros podem ser doadores de órgãos, seja córnea, seja rim, seja o coração. É claro que tem órgãos que você pode doar em vida, como o rim, e tem órgãos que você pode doar quando você tem uma morte cerebral e você fica um tempo na UTI, e tem órgãos que você doa depois que vai a óbito. A doação de córnea hoje, a captação de córnea, é o maior índice de números de órgãos captados são de córneas. Primeiro porque são duas córneas, normalmente, certo? Só que nós dependemos o quê? De quando você se torna um doador de órgãos, seja de córnea ou de qualquer órgão, hoje a gente não fala mais doador de córnea apenas, nós somos doadores de órgãos, e nós temos que enfatizar isso. É importante a doação de órgãos? E como é importante a doação de córnea? O Brasil é um país que capta muita córnea, mas ainda nós não somos os maiores captadores de órgãos no mundo. Países como os Estados Unidos e outros países da Europa, mesmo o Canadá, ainda na América do Norte, capta muito órgão. É claro que lá é diferente porque lá os órgãos são comprados. No Brasil nós temos uma fila única que é coordenada pela central de captação de órgãos vinculada ao Ministério da Saúde, certo? Todos nós podemos doar órgãos. É claro que nós precisamos informar para a família, informar os amigos, e todo mundo tem que estar sabendo que você é um doador de córnea. Porque quando você vai à obra, quando você falece, a família está envolvida naquele ato, no ato fúnebre, na tristeza, e esquece da doação de órgãos. Então isso é um primeiro passo, é um procedimento. O primeiro passo para você se tornar um doador de órgãos é você avisar a família e você avisar os amigos. Antigamente nós tínhamos uma central de captação de órgãos em cada grande cidade, Prudente, São José do Rio Preto, São Paulo, Ribeirão Preto, você ia até esse setor e fazia uma carta, descrevia uma carta e doava os órgãos. Mas todo mundo, a grande maioria, esqueciam que a pessoa que faleceu era doador de órgãos. Então nós precisamos o quê? Que a família fique sabendo, que os amigos fiquem sabendo e as pessoas mais próximas fiquem sabendo que ele é um doador de órgãos. É claro que onde tem uma central de captação de órgãos, você tem uma equipe multidisciplinar. Você tem médicos, enfermeiras, técnicos de enfermagem, auxiliar de enfermagem, psicólogos que têm que chegar até essa família que está passando por essa fase tão difícil e convencer essa família para que possa doar os órgãos. Como a córnea é um órgão que você pode colher após o óbito até 12, 24 horas e ela fica ainda, depois que você capta, depois que você retira a córnea, você pode deixá-la num produto que conserva essa córnea até 6, 7 dias em média. Para depois fazer o transplante. É claro que quanto mais cedo, melhor. Porque a partir do momento que você colheu essa córnea, você já vai ter 24 horas para colher essa córnea para enviar para o laboratório para que a mesma possa ser avaliada. Ver quantas células tem, se é uma boa córnea ou não, se ela tem qualidade ou não, para depois enviar essa córnea para o setor de transplante de córnea. Por exemplo, aqui em Presente Prudente, na Visar Ocetor de Olhos, a gente faz o transplante de córnea, nós fomos credenciados agora há pouco tempo, então nós colocamos o paciente na fila, a partir do momento que ele está em primeiro na fila, ele já recebe essa córnea, ou vem de Marília, ou vem de Botucatu, ou vem de Ribeirão Preto. Essa córnea chega até o Hospital de Olhos e é feita, realizada a cirurgia. Toda pessoa que vai a óbito e ela é doadora de córnea, a família já orienta a equipe ou já informa a equipe que ela é doadora de córnea, essa córnea é passada por vários exames, colhe esses exames de sangue da pessoa que foi a óbito, colhe esses exames de sangue, faz uma bateria de exames, faz uma bateria de exames na córnea para ver se essa córnea tem qualidade para a doação. Nunca a córnea é desprezada. Uma vez saiu um boato de que sobravam-se córneas em Sorocaba, que jogava fora. Isso é mentira, isso não existe, foi um boato maldoso e prejudicou, isso prejudicou muito a doação de córnea, certo? Porque a doação de córnea é voluntária e deve acontecer, não só de córnea, de órgãos também. Bom, e se você falou que basta que a pessoa avise, né, os amigos, os familiares, você aí que está nos assistindo, se já tem essa intenção, já pode começar hoje, né? Só quem passa por isso, quem necessita de um rim, quem necessita de uma medula óssea, quem necessita de um coração, quem necessita de um fio, do órgão que seja, ele sabe qual é a tristeza. Então a família dessa pessoa que se torna doador, por exemplo, na minha casa, todos sabem que eu sou doador de órgão. Então a partir do momento que eu falecer, a família tem que já avisar o hospital, todo e qualquer hospital pode avisar a central de captação de córnea da região, essa equipe vai até o hospital e colhe o órgão. Doutor Claudio, mostra um pouquinho pra gente, então, explica um pouquinho pra gente a córnea, como é que funciona, as pessoas que necessitam desse transplante. Bom, vamos informar... O nosso tempo é curto, mas... Esse aqui é o olho, essa parte laranja é a retina, o nervo óptico é essa parte amarela. A doença que mais acomete o nervo óptico hoje é o glaucoma. O glaucoma é a segunda maior causa de cegueira no mundo. Ela é conhecida de forma simples como a doença que aumenta a pressão. De forma rápida, o glaucoma é uma doença do nervo acompanhada ou não de pressão alta. Nós temos pacientes que têm glaucoma com pressão alta, essa pressão destrói o nervo e leva a cegueira se não for tratado, se não for controlado. E também tem o glaucoma de pressão normal, que é paciente que tem a doença no nervo, a pressão está controlada e pode evoluir. Isso vai ser um assunto pra uma próxima... Com certeza! A retina também é um órgão extremamente afetado, principalmente pelo diabetes, a degeneração macular relacionada à idade. O diabetes é a primeira maior causa de cegueira no mundo. Primeiro diabetes, segundo o glaucoma. E hoje nós temos a terceira maior causa que é a degeneração macular relacionada à idade. É o envelhecimento, é a perda de vida das células da retina, que é essa parte laranja. Aqui dentro nós temos o cristalino, esse cristalino até 55, 60 anos, ele é transparente, depois ele começa a ficar amarelado, ele evolui para uma catarata. Nós temos que tirar a catarata e colocar uma lente nova. A íris é a parte colorida do olho e isso que está aqui na frente é a córnea. Então o que é a córnea? A córnea é a janela dos olhos, a córnea é o vidro dos olhos. As doenças que acometem a parte da frente e a parte de trás da córnea, ou anterior e posterior, levam à opacificação da visão, abaixo da visão. Que doenças, por exemplo? O ceratocone, que acomete jovens, começa a partir dos 10, 12 anos de idade e pode evoluir até os 40 anos. A córnea vai formando um bico. Isso aqui é uma córnea normal e isso aqui é uma córnea com cone. Então você tem tratamento anterior, você pode usar lente de contato, você pode implantar o anel de ferrara, pode fazer o crosslink, pode implantar o anel de ferrara e aplicar o crosslink, pode usar lente de contato. Mas se a doença continuar evoluindo, nós temos que fazer o que? Tirar essa córnea que está aqui, que tem um bico. Primeiro você tenta um tratamento. Toda e qualquer doença tem que tentar um tratamento, não é já vai para o transplante de córnea. O que eu quero deixar claro é assim, você vai tirar a córnea que está normal, a córnea que está normal se tornou doente. Então você vai tirar a córnea doente e vamos colocar uma córnea nova. Há muita confusão, doutor, mas eu tenho glaucoma, se eu fizer um transplante melhora? Não. Glaucoma, não tem transplante nervo óptico. Retina, não tem transplante de retina. Catarata, nós tiramos o cristalino e colocamos uma lente nova. Não tem nada a ver com a córnea. Córnea é uma outra coisa, é a parte anterior do olho, é a janela dos olhos. Agora, catarata, tira-se a catarata e põe uma lente. Retina, trata-se a retina conforme a doença da retina. Glaucoma, trata-se e controla o glaucoma. Então córnea é essa parte anterior. Nós vamos tirar a córnea que está doente e colocar uma córnea nova. Quais são as doenças que eu estava falando? O ceratocone, que é uma doença que acomete os jovens até mais ou menos 38, 40 anos de idade. Você tem um tratamento anterior, como a lente de contato, o anel de ferrara e o crosslink. Se não resolver e evoluir a doença, vai para a transplante. É claro que o número de transplantes desses pacientes de ceratocone diminuíram muito, graças a Deus. Por quê? Porque você tem tratamento anterior. Você tem a lente de contato especiais para ceratocone. Você tem o anel de ferrara. Você tem o crosslink. Você tem a junção disso tudo. Realizar o anel, realizar o crosslink, fazer a lente. Você tem as distrofias. As distrofias são doenças que acometem a parte anterior da córnea e a parte posterior da córnea. Vamos. Então aqui nós temos uma córnea normal e uma córnea doente. Então você pode ter leucomas, que são essas cicatrizes. Se atrapalhar a visão, se embaçar a visão, você tenta o tratamento clínico. Se em último caso não resolve, tira a córnea doente e coloca uma córnea nova. Você tem as distrofias, que acometem a parte anterior, a parte da frente da córnea e a parte posterior. A mais conhecida é a distrofia de Fuchs, que acomete mais mulheres a partir dos 45 anos de idade, que vai embaçando a visão. Essa reação inflamatória. Distrofia de Fuchs é uma doença que acomete a parte de dentro da córnea. Essa reação inflamatória faz com que a catarata apareça mais cedo e a pressão do olho aumente. Então, normalmente, mulheres que têm distrofia de Fuchs começam a reclamar. Doutor, minha visão está embaçando. Você vai fazer o exame e realmente tem uma córnea doente, tem uma catarata, já tem uma pressão. Doutor, ele vai para transplante? Não. Você vai tentar o tratamento clínico. Porque esse paciente que tem distrofia de Fuchs ou a distrofia endotelial, seja a de Fuchs ou outras distrofias, são inúmeras, você tem que orientar que um dia mais cedo ou mais tarde ele pode ir para transplante. É claro que hoje, com a evolução da medicina, você tem inúmeras maneiras de preservar ou manter a qualidade da córnea ou aquela córnea doente por muito mais tempo, evitando que vá para transplante. Bom, para a gente encerrar, esse transplante, como é que é esse procedimento? É um procedimento com anestesia local, geral? Fala um pouquinho da cirurgia em si para a gente. A cirurgia de transplante de córnea hoje é uma cirurgia feita com anestesia local. Você pode até sedar o paciente. Nós, no nosso grupo, como a maioria, dá-se uma medicação para o paciente ficar um pouco mais calmo, tranquilo, um calmante. Na hora que ele entra na sala, dá uma medicação para ele dormir um pouquinho e logo depois ele já acorda. Como é feito o transplante? Tem algumas técnicas. A técnica mais conhecida, que é o transplante penetrante, tira a córnea inteira e coloca a outra no lugar e dá pontos. Essa é a mais conhecida chamada... Quanto tempo? Você fala quanto tempo a cirurgia? De tempo, é. Em torno de uma hora, uma hora e dez no máximo. É o transplante mais conhecido e o mais feito. Agora, os transplantes mais modernos e os mais evolucionários, que são transplantes que dão resultado muito melhor, a gente só tira a parte doente. Se a parte doente é na frente, tira só a parte anterior e fica a posterior. Se a parte doente é a posterior, tira só a posterior e fica a anterior. Qual é o problema dessa técnica? Primeiro, você tem que ter um volume muito grande de cirurgias para aprender a técnica. Não é fácil de fazer. Por isso que são poucas equipes que fazem no Brasil. A nossa equipe é que faz. O médico que foi aprender para depois passar para todo mundo foi para a Holanda e ficou lá muito tempo, porque lá é um volume de córnea muito grande. E lá essa técnica foi desenvolvida e ele aprendeu. Agora, é uma técnica melhor, é mais fácil? Primeiro, porque você faz no máximo uma ou duas incisões de 2.2 milímetros. Você dá dois ou três pontos. Anestesia com colírio, anestesia local, periférica, não tem que anestesiar geral ao paciente. Você tira a parte doente da córnea dentro da córnea e põe uma nova, tira a parte de fora se for fora e põe uma nova e vai para casa. Então, o índice de rejeição diminui, o índice de complicações diminui. Esse maior problema do transplante de qualquer órgão é a rejeição. Hoje, uma córnea que é feita onde você tira a córnea inteira e coloca outra, a gente sabe que em média 12 a 14 anos essa córnea começa a perder a vida rapidamente. Não é que vai acontecer com todo mundo. A gente sabe que a média de vida dessa córnea é de 12 a 13 anos. Por quê? Porque é uma cirurgia mais traumática, certo? Ora, quando é a cirurgia que você só tira a parte doente, é uma cirurgia menos traumática. Você deixa o olho com a pressão intraocular mantida durante a cirurgia o tempo todo, então você não traumatiza tanto essa córnea. E o resultado é muito melhor. Bom, gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação, a sua presença aqui hoje. Parabenizar você por todas as vezes que você tira as dúvidas dos nossos telespectadores. Você que está aí nos assistindo, o e-mail está aí no seu vídeo. Se você tiver alguma dúvida na área de oftalmologia, o Dr. Claudio está sempre à disposição. E assim, eu já brinquei com você, né? Você serve até para ser apresentador, vai tomar o meu lugar. Todo mundo que mexe no programa fala, nossa, como ele fala super bem, a gente gosta de ver as explicações dele. Pena que eu não vou conseguir tomar o seu lugar, tá bom? Porque eu não vou conseguir operar nunca. Mais uma vez, obrigada pela sua participação, ok? Você quer deixar algum recado? Eu quero agradecer a todos mais uma vez e quero deixar bem claro que a doação de órgãos é extremamente importante. Não só de corna. Todos nós devemos ser doador de órgãos. Independente de você ter uma doença ou não clínica, nunca deixe de ser um doador. E a pessoa pode fazer isso agora, né? Pode fazer agora. Você pode procurar um banco de órgãos e se candidatar. E avisar os familiares. E o mais importante, avisar a todos os familiares que você é doador de órgãos. Isso é o mais importante. Mais uma vez, obrigada. Obrigado.